Em uma pequena cidade dos Estados Unidos, chamada South Bend, próximo a Chicago, nos Estados Unidos, iniciou-se a trajetória de uma das maiores igrejas pentencostais do mundo, que completa nesse ano 112 anos de existência no Brasil. A Assembleia de Deus tem mais de 70 milhões de fiéis e está presente em 200 países espalhados ao redor do mundo. Só no Brasil, somos quase 30 milhões de irmãos e estamos presentes em todo o território nacional. Mas, para que tudo isso acontecesse, dois homens com um propósito missionário e uma profecia atravessaram o oceano e aqui desembarcaram em 19 de novembro de 1910. São eles, Gunnar Wingren e Daniel Berg. E eles vão contar essa história para vocês. O ano era 1908 e o avivamento se espalhava pela região dos Estados Unidos e tomava conta da vida religiosa das pessoas. E é nesse local que aparece um jovem pastor batista chamado Gunnar Wingren. O jovem, que vivia nos Estados Unidos, mais originário da Suécia, presenciando tamanha devoção do poder divino e do agir do Espírito Santo, teve fé e foi batizado naquele lugar. Durante uma convenção das igrejas pentecostais, Gunnar Wingren conheceu Daniel Berg, que também era sueco, também era batizado em sua terra natal e se tornaram grandes amigos. Passaram então a frequentar outros cultos e conhecer a outras igrejas de avivamento pentecostal. Durante um desses cultos de uma igreja dissidente do pastor William Seymour, da famosa Rua Azusa, o pastor local chamado Adolf Udin entregou uma profecia com várias promessas e visão missionária. Daniel Berg, meu amigo Gunnar, que tempo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Opa, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, numa idade já avançada. Que bom, que bom. Mas ainda cheio do Espírito de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Fazendo a obra do Senhor. Pois é. Então hoje nós estamos aqui para contar uma história linda. A nossa história, o nosso chamado missionário. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia maravilhoso nas nossas vidas. Foi o dia que nós conseguimos atravessar o oceano e aqui chegamos. Gunnar, conta para este povo, conta para eles como que foi. A profecia, o que aconteceu. Nós éramos novos, jovens. Foi um avivamento. E fomos cheios do poder de Deus ao ponto de... Exatamente. Tudo começou nos cultos que nós frequentávamos naquele lugar. E o avivamento começou a vir naquela região. Pessoas e mais pessoas chegavam nas igrejas. Chegavam nos cultos. Eram tomados pelo poder do Espírito Santo. Eram batizados naquele lugar. E nós começamos a frequentar esses lugares. E aquilo tocou o nosso coração. E um belo dia, dentro de uma igreja, o pastor Adolfo Tim entregou uma profecia. Conforme a profecia, os dois deveriam partir em viagem missionária para o lugar chamado Pará. Mas o problema é que nenhum deles fazia a menor ideia aonde era tal lugar. Foi então que Gunnar e Daniel se dirigiram à Biblioteca Municipal de Chicago. E após longa pesquisa, descobriram que o Pará ficava no litoral norte do Brasil. Meu amigo, a profecia. Tu lembra da profecia com clareza? Lembro, lembro. Ele entregou para nós várias profecias. Várias. E uma delas era que a gente ia sair pelo campo missionário, atravessar o oceano e chegar num lugar chamado Pará. Pará. Lembro-me como hoje nós fomos para a biblioteca. Exatamente. Os dois recém haviam sido cheios do Espírito Santo, revelado uma obra missionária, e nós somos os dois para a biblioteca lá nos Estados Unidos ainda. Exato. Procurar o lugar, esse tal lugar, onde é que fica? Como é que chegamos até lá? Aonde que é? Como é que é? Aonde? Pará, Pará. Meu Deus, aonde é o Pará? Até que um momento, lembra quando nós ficamos no mapa e procuramos, e procuramos, e procuramos, e procuramos? Sim, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. E de repente, Pará. Ei, vocês sabem onde é que é o Pará? É longe, rapaz. De onde nós viemos, o oceano todo atravessando, até que nós achamos um pontinho no mapa. Exatamente. E como ir até lá? Nós não tínhamos tanto recurso assim. Conta para o povo, conta. É, nós não tínhamos. A gente, então, fizemos alguns cultos para levantar algum dinheiro e conseguimos arrecadar 4 dólares. Com 4 dólares, nós chegamos até Nova York. Em Nova York, então, fomos procurar alguns amigos nossos e... Conta a profeciação, aquilo que foi revelado lá para aquele teu amigo. Nós fomos encontrar, então, o pastor William Duran. Ao chegarmos na igreja do pastor, ele nos olhou com os olhos deste tamanho arregalados, dizendo... É? Eu pensei em você, Guna. Deus tocou no meu coração ontem e disse que eu tinha que entregar para você algum valor em dinheiro, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Mas nós entendemos quando ele nos entregou 90 dólares. Ai, para atravessar o oceano e chegar nesse tal de parar no Brasil. Mas era... Nós fomos. Era a missão de Deus, era o que ele tinha entregue para nós. E nós tínhamos que fazer cumprir essa vontade. E o Espírito batia dentro do nosso coração. E começamos a pegar as coisas. Embarcamos no navio. E lá dentro do navio, pessoas foram tocadas por Deus. Pessoas aceitaram Jesus. E nós atravessamos. Atravessamos o oceano. E chegamos. Chegamos. Ninguém poderia imaginar as façanhas e os acontecimentos que esses dois irmãos, que tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus, iriam atravessar. Eles foram responsáveis por iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso do povo brasileiro. Ao chegarem em Belém, sem muita direção e sem nenhum contato por aqui, os dois ficaram sentados em uma praça até que conseguiram se comunicar com muita dificuldade e foram se hospedar então numa pequena pensão. Numa manhã, Gunnar buscava informações em um jornal local e descobriu que o redator do jornal era um pastor metodista chamado Justus Nelson. Ele então apresentou os dois irmãos ao pastor batista local chamado Raimundo Nobre, que ouvindo a história de fé e espírito missionário dos dois, convidou para que eles ali ficassem. Calor, gente, línguas diferentes, cultura diferente, um lugar diferente e nós ficamos sentados orando naquele lugar, aguardando que alguma coisa acontecesse, que Deus viesse falar conosco. Mas Deus não nos examparou. Lembra daquele senhorzinho que nos chamou quando nós estávamos sentados na praça? Quase o dia inteiro? Sim, com muita dificuldade conseguimos nos comunicar com ele e ele então nos levou por uma pensão. E ali ficamos. Ficamos meditando na palavra, pensando o que fazer. Lembra que nas primeiras semanas nós não sabíamos nem ler o jornal e você mal gaguejando começou a ler alguma coisa. E você leu o nome de um pastor, alguma... Justus Nelson, era um pastor da igreja metodista que era redator daquele jornal. Eu lendo aquele jornal, olhei ali e esse nome era conhecido para nós. Esse nome saltou ao nosso coração e fomos ao encontro do pastor Justus Nelson. Fomos, eles nos recebeu e então nos ajudou e apresentou outro pastor. Conta para o povo, conta, conta. Raimundo Nobre. Este Raimundo Nobre. Esse era o pastor da igreja Batista Local. Esse homem nos recebeu, abriu a igreja para nós, para que nós pudéssemos praticar a nossa fé junto com os irmãos daquele lugar. Eu lembro como hoje, quando nós estávamos, você lembra? Nós estávamos nos cultos e de repente nós éramos cheios do poder de Deus e as pessoas olhavam para nós assustados porque era algo novo. Era novo para eles, o pentecostalismo não existia para eles naquele lugar. Então a gente fazia as nossas reverências, nós saltávamos de alegria, falávamos línguas estranhas e o povo daquele lugar... Assustado. Assustado conosco. Assustado. Até que... Conta para eles. Tivemos que tomar uma decisão e partimos então para o nosso dever missionário. Ide e fazei discípulos. Em 13 de maio de 1911, Gunnar Wingren e Daniel Berg e mais 17 irmãos simpatizantes das tradições petencostais passaram então a frequentar a casa de uma irmã que conheceram na igreja, chamada Celina de Albuquerque. Celina de Albuquerque tinha uma doença considerada incurável em seus lábios, mas durante os cultos que aconteciam em sua casa, Gunnar e Daniel oravam, impondo suas mãos sobre ela e ela foi então curada. Ela também se tornaria a primeira mulher a receber o batismo no Espírito Santo no Brasil. Durante alguns meses, Gunnar dirigiu os cultos naquele lugar, enquanto Daniel Berg levava o evangelho para outras pessoas em pregações públicas e visitas à casa de pessoas. Aos poucos então, foi surgindo a necessidade de que tudo fosse organizado como uma igreja e assim, em 18 de junho de 1911, foi criada a Assembleia de Deus do Brasil. Meu amigo, quando começaram as reuniões na casa da irmã Celina? É verdade. Lembra? Lembro. Fala para o povo como era e uma vez em que você me encontrou, fala para eles, fala. O povo precisa saber. Nós decidimos então sair daquela igreja batista e fomos começar a cultuar na casa da irmã Celina de Albuquerque. Nós, com mais 17 irmãos. A casa se encheu da glória de Deus e a irmã Celina tinha um problema incurável na sua boca. Ela tinha sido desenganada pelos médicos e nós naquele momento oramos por ela, oramos várias vezes, algumas vezes e Deus curou a irmã Celina de Albuquerque. Ela foi batizada com o Espírito Santo. A primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo. A nossa igreja, ela é uma igreja de força, de marca. Ela traz dentro do coração dos seus fiéis o pentecostalismo. A irmã Celina de Albuquerque foi a primeira mulher a ser batizada pelo Espírito Santo no Brasil. E naquele lugar, outros milagres aconteciam. Daniel Berg saia em viagens missionárias pelo interior do Pará, levando a palavra de Deus para as outras pessoas. Eu lembro daquele dia que você me encontrou em cima de uma porta, em que ninguém me conhecia, lá no interior fazendo obra missionária. E eu peguei... Malária. Daniel Berg pegou malária numa dessas viagens e ficou encostado num canto dentro de uma casa. Dormia sobre uma porta enrolado numa rede. Quase veio a óbito, mas Deus estava presente na nossa vida missionária e não permitiu que isso acontecesse. Trouxemos Daniel de volta para Belém e lá continuamos o nosso trabalho. Eu engordei. Você lembra? Você lembra de quando nós começamos a... Essa obra missionária começou a se expandir para o Brasil e de repente nós fazíamos grandes reuniões. Não foi mais possível comportar na casa da irmã Celina. Exatamente. O poder de Deus começou a tomar as pessoas. Então começamos a expandir. Começou a crescer. Outras pessoas vieram. Novas pessoas se juntaram a nós. Começamos então a abrir outras igrejas em outros lugares. No interior do Pará, em Recife. Até que foi obrigatório que fizéssemos a nossa primeira reunião com todos em Natal. A nossa primeira convenção foi em Natal. As assembleias de Deus. E os mensageiros da paz. Os mensageiros da paz. Organizar os hinos, a harpa cristã. Tudo isso. Tanta coisa que Deus nos chamou para fazer. E nós cremos que um dia... Hoje nós estamos aqui no passado. É verdade. Mas nós cremos num dia que esse evangelho que começou em Atos, no avivamento, no Pentecoste e que veio para o Brasil através de nós, vai chegar em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Quem sabe em Santa Catarina, em Santa Catarina, em Jaraguá, vai chegar e o povo vai louvar a Deus. Que Deus venha sobre a igreja de Jaraguá do Sul. Que vai ter um pastor Cláudio. Que vai ter uma igreja. Um pastor Cláudio, um pastor Chilson, as pessoas abençoadas dentro dessa igreja. Nesse lugar, meus irmãos. Deus insiste e está aqui conosco, nesse lugar. Quantos podem sentir esse Pentecoste? Sinta-se tomado pelo poder do Espírito Santo, meu irmão. Canta, filho, canta. Canta junto, igreja. Canta junto. Eram sem ovelhas. Quantas almas em 112 anos. Salve a Assembleia, diz Deus. Pensadas em 112 anos. A igreja está viva. A glória de Deus está presente. Em vários lugares no Brasil. Porque houve avivamento sobre esse território. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.